A participação no Corpo e Sangue do Senhor nos santifica. Do Tratado contra Fabiano, de São Fulgêncio de Ruspe, Bispo. Atesta o Santo Apóstolo, que se realiza na oblação dos sacrifícios, aquilo mesmo que nosso Salvador ordenou ao dizer. Porque o Senhor Jesus, na noite em que iria ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de ter seado, dizendo, Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Por esta razão, se oferece o sacrifício, a fim de anunciar a morte do Senhor e realizar o memorial daquele que entregou a vida por nós. Ele mesmo diz, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Portanto, tendo Cristo morrido por nós, por amor, Quando, no momento do sacrifício, fazemos memória de sua morte, rogamos que nos conceda a caridade pela vinda do Espírito Santo. Pedimos e suplicamos que, pela mesma caridade com que Cristo aceitou ser crucificado por nós, Também nós, pela graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado e a nós crucificados para o mundo. Imitando a morte de nosso Senhor, como Cristo que morreu para o pecado, morreu uma vez por todas e porque vive, vive para Deus. Nós, igualmente, caminhemos com vida nova e, recebido o dom da caridade, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Pois a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, a própria participação no corpo e sangue do Senhor, quando tomamos seu pão e bebemos de seu cálice, Já nos persuade a morrer para o mundo e a ter nossa vida escondida com Cristo em Deus, Crucificando nossa carne com seus vícios e concupiscências. Acontece, então, que todos os fiéis que amam a Deus e ao próximo, Embora não bebam do cálice do sofrimento corporal, bebem do cálice da caridade do Senhor. Por ele, inebriados, mortificam seus membros ainda na terra E, revestidos do Senhor Jesus Cristo, não cuidam do corpo de maneira a satisfazer-lhe os desejos, Não contemplam as coisas visíveis, mas as invisíveis. Desta forma, se bebe o cálice do Senhor quando se conserva a santa caridade. Sem ela, mesmo que alguém lance o corpo ao fogo para ser queimado, De nada lhe aproveita. Mas pelo dom da caridade, é nos concedido ser, na realidade, Aquilo mesmo que celebramos, misticamente, no sacrifício. Amém. 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 Amém.